Fala galera, seguinte, olha o HP de volta, tava uns dias aí sem fazer vídeo, tava aí organizando isso, organizando aquilo Seguinte, 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 a gente tá fazendo aqui um esqueminha, porque não vamos fazer uma concretagem De fora a fora, vindo lá do portão, até aqui o final, eu tenho 20 metros, tá? Lá do portão, até essa madeira aqui E aí a gente vai colocar aqui em média, mínimo 15 centímetros de espessura e na maior parte vai ficar com 20 centímetros de espessura esse concreto, tá? Então eu tenho 20 metros desse lado do portão até aqui, nessa madeira, por 4 de largura Dei um afastamento aqui de 30 centímetros em média, pra poder livrar ali a parte do telhado Então por isso eu dei um afastamento aqui, ok? Seguinte, eu tenho um caimento de 1 centímetro por metro Significa que lá da base do portão lá, pra cá, a cada 1 metro, eu subi 1 centímetro Por quê? Porque esse terreno aqui tá mais baixo Amanhã ou depois o cliente, em cima de fazer alguma outra coisa aqui Essa base de concreto, ela já tá estabelecida em um caimento planejado Ok? A gente tem que pensar lá na frente Eu não podia não colocar uma base de 20 centímetros aqui, de 15 a 20, né? Mais ou menos entre 15 a 20 No olhômetro, sem me ligar no nível Então tem um caimento de 1 centímetro por metro, bater o água aqui e vai direto Na parte que envolve a concretagem que a gente vai fazer aqui Telinha pop tá lá, tem uns vergonhos aqui também A gente vai colocar a tela pop aqui e fazer todo o esqueminha Como vocês já devem ter visto aqui em outros vídeos, tá certo? Essa parte aqui que envolve essa concretagem é porque vai entrar alguns caminhões até esses 20 metros Então, você é caminhão pesado, né? Ou seja Olha, imagine uma garagem Então é isso Fechou? Show de bola Galera, olha só Eu tenho aqui o pé de amora É o pé de amora que eu conheci com mais amora na minha vida Sabia? O bicho é carregado, gente Olha aqui Rapidinho, que a pouco a gente volta lá pra obra Olha aqui Gente, muita amora Delícia Você conhece amora? É isso aqui Pessoal O pé tá carregado de amora Olha aqui Você gosta? Delícia Vamos lá pra obra agora? Vamos? Fala da obra Delícia Eu vou levar um pouco pra casa, hein? Pra fazer um suco, o que vocês acham? Pessoal Ó, calma aí Hum Delícia Seguinte Vinte metros de lá pra cá Quatro de largura Afastamento de trinta centímetros aqui da parede da casa Por causa do beral De vinte a quinze centímetros Tem lugar que vai pegar vinte, vai ter lugar que vai pegar quinze E vamos embora Show de bola Concreto que eu vou utilizar aqui Vai ser concreto usinado, claro De trinta MPA Concretão Show de bola Tá aí uma malinha pop Vai colocar a malha pop aí Né? Se precisar colocar lona Eu coloco Mas eu tenho muita parte aqui Que já tá com o concreto já antigo Que já tá servindo como Um lastro Então eu posso já vir com a concretagem direto Ok? Tantantantã Tô de volta Seguinte Se você não for inscrito Eu te convido a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho E escolher a opção Todas Pra o YouTube te notificar De todos os vídeos Que eu coloco aqui pra vocês Ok? Depois eu vou fazer outros vídeos daqui Tem outras obras Que a gente tá fazendo também Tô devendo vídeos de outras obras Pra vocês Aguenta aí Que eu vou acertar a minha vida Com os nossos seguidores Ok? Você que não me segue Nas minhas outras redes sociais Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também Me siga lá no TikTok Que eu faço umas firulas Faço umas gracinhas No Kawaii Na minha página Do Facebook No meu Instagram Lá no meu Insta Valeu? Tá aqui na descrição do vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo Beijo Fui